Olá Catanduva e região, eu sou Alexandre Oliveira, diretor da Construtora União e convido vocês a vir conhecer a nossa franquia aqui na Rua Natal número 270 com especialistas e profissionais para ajudar você a escolher o lote e desenvolver o seu projeto de acordo com o seu sonho, a Construtora União passa a dar uma assessoria completa e também já temos obras em andamento aqui em Catanduva e Pendurão para que você possa conhecer o nosso trabalho de perto venha já a gente, uma entrevista e realize o sonho da casa própria Construtora União, você sonha! Nós realizamos!